A receita de hoje é de filé suíno com creme de leite, vinho e ervas frescas. Eu sou Malu Rodrigues e você está no canal Malu Visita. Hoje nós vamos fazer um filé suíno com manteiga, ervas e vamos finalizar no molho de vinho e creme de leite. Sim, creme de leite fica uma delícia com filé suíno também. Vamos lá? Primeiro nós vamos temperar os filés com sal, pimenta do reino, os dois lados, tá? Vamos colocar um pouquinho de azeite, vou colocar a manteiga aqui. Gente, agora a mesma técnica de sempre. Vamos selar bem, nos dois lados e nas laterais também. Muita gente ainda tem medo, tem receio de comer carne de porco mal passada. Hoje em dia esse medo não se aplica, porque todos os porcos hoje estão em ambientes controlados, com cuidados de higiene, para impedir que qualquer coisa aconteça, obviamente. Então, de qualquer maneira, eu vou ensinar uma técnica para você cozinhar um pouquinho mais o seu filé, que é o pinga e frita, para você ficar com o filé um pouquinho mais de tempo aí na frigideira. Nessa hora aqui, então, a gente vai separar o filé. O meu filé está para o ponto, viu gente? O resto da manteiga, rápido aqui antes que queima tudo. E o vinho. Vou jogar as ervas frescas e deixar apurar. Eu estou usando o creme de leite fresco, com 35% de gordura da Saboroso. Então, eu posso já colocar ele no meu molho e deixar apurar. Se você for usar o creme de leite de caixinha, você coloca só no final, senão ele corre o risco de talhar. Nós vamos devolver a carninha aqui, para ela pegar o gostinho do molho, das ervas. Então, está aí um prato super rápido, mas que tem gosto de comer. E se você for usar o creme de leite fresco, que é 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 o creme de leite fresco. E se você gostou, deixe o seu joinha e se inscreva no canal para receber todas as nossas novidades. E vejo você na próxima receita. Até lá! Tchau! 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 Tchau!